O ladrão de hambúrguer. Versão brasileira Herbert Richards. Preste atenção, Francis. Só é preciso apertar este botãozinho e... A lanchonete do Dudu está aberta na praia. Aperta. Algum dia, tudo isso será seu. Puxa, tio Dudu, que barato. Mas eu acho que nunca vou competir com o Palácio dos Hambúrgueres do Brutus. Ei, Dudu, eu quero falar com você. Francis, eu tenho que ir lá embaixo na geladeira de hambúrgueres para pegar o suprimento do dia. Você fica aí cuidando dos clientes. Mas esses não são clientes, tio Dudu. São o Brutus e o Tanque. Oh, é. Veja o que eles querem enquanto eu pego os hambúrgueres. Cadê, Dudu? Eu tenho que tratar de negócios com ele. Ele foi lá embaixo na geladeira de hambúrgueres. Ele vai voltar num instantinho. Esta praia não é grande o bastante para duas lanchonetes. O de nós vai ter que sair daqui. Você entendeu? É, entendeu. Entendi. Só que eu não gostei muito da história. Tanque, põe ele no chão. O que está acontecendo aqui? Fica na tua, ô caniço. É isso. É assunto nosso. Eu fui assaltado. Alguém roubou todos os meus hambúrgueres. O quê? Em novo, não. É a terceira vez esta semana. Toda noite eu recebo um carregamento novo. E pela manhã, quando abro a lanchonete, os preciosos hambúrgueres não estão mais lá. Ora, droga, que tristeza. É, que coisa chata. É, e a pior parte é que eu ainda nem almocei nada, Nadinho. Que pena. Ficou sem hambúrgueres. Eu acho que você vai ter que fechar. Anda, filho. Vamos embora. Fechado. Esses ladrões de hambúrgueres vão deixar o tio Dudu sem trabalho. É, e eu aposto como o Brutus está por trás disso. Só que a gente precisa de provas antes de acusá-lo de qualquer coisa. É isso aí, Junior. Nós vamos desvendar o crime. Eu tenho exatamente o que a gente precisa. Tem? Você vai ser o doutor Watson. Então eu acho que você vai ser... Sherlock Holmes, brilhante dedução Junior, quer dizer, Watson. O que a gente está fazendo aqui, Holmes? Silêncio, Watson. Estamos procurando pistas. Ah-ha! Hã? A entrada para a geladeira de hambúrgueres. Sabe, Watson, normalmente eu não venho aqui embaixo. É bom, nós já chegamos até aqui. Ai, poxa, que viagem. Ai, cuidado! Olha, um painel secreto. Você deve ter ativado ele quando caiu em cima daquele botão ali. É, nenhum ladrão comum saberia encontrar o botão do painel secreto. Botão da entrada secreta para a geladeira de hambúrgueres. Ai, tem razão, Holmes. O ladrão teria que saber ler, sabe? Aqui está a geladeira de hambúrgueres do tio Dudu. Exatamente como eu imaginava, está vazio. Mas a gente sabia disso. Além disso, como é que nós vamos achar alguma pista nessa escuridão e com todo esse lixo aqui no chão? Ah, primeira pista. É? Parece ser um pedaço de pano com manchas de ketchup e mostarda. Ah, o ladrão deve ter deixado cair quando roubou os hambúrgueres do tio Dudu. Mas como vamos seguir a trilha dele? Sim, precisamos de um cão de caça. Tchim, tchim! Ah, vamos, Eudine. Se eu posso ser o ócio, você pode ser o cachorro. Se você ajudar a gente, eu lhe dou um orquídeo. Tá legal, duas orquídeas. O faro dele vai nos ajudar. Rápido, siga a trilha dele. Rápido, Wharton, rápido! Pra onde você está levando a gente, Tchim? Júnior, será que dá pra você dar um empurrãozinho, tá? É claro. Obrigado. Eu sabia, o Brutus e o Tchim estão por trás disso. Eudine, espera! Rápido, Wharton, o jogo está esquentando. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Não se preocupe, nós ainda temos muitos hambúrgueres. Acabamos de receber um carregamento novo. Você ouviu isso? Nada escapa, o meu apurado senso de audição. Siga-me. Dê um tratamento real a ele, Stank, e eu vou pegar os hambúrgueres. Tudo bem, senhor. Vamos descobrir onde é que o Brutus está conseguindo os hambúrgueres. Obrigado pelo carregamento de hambúrgueres. De nada, Brutus. Se precisar de mais hambúrgueres, é só ligar pro seu amigo Red Harvest. Eu estou aqui pra isso mesmo, compreendeu você, meu filho? Bom, eu acho que esse tiro Brutus da lista é de suspeitos. O que? Eudine, volta aqui! Ei, espera aí, crianças! Volta aqui, seu bicho esquisito! Não, espera aí! Não, espera aí! Orquídez, eu devia ter imaginado. E não voltem mais! Grande cão de graça. Como é que nós vamos encontrar esse tal de Red Harvest? Olha só, olha lá ele! Siga aquele caminhão! Ele está aí dentro, sim. Vamos entrar e interrogá-lo. Você está brincando? Olha só o que tem lá dentro. Nós temos que arrumar algumas provas, impressões, pegadas, alguma coisa. E eu sei como é que a gente vai fazer isso. Elementar meu caro, Watson. Olha só, tchau, tchau, tchau. Como é que é, barulhos? É estranho. Quer botar uma queda de braço? Não é uma boa não. Eu posso machucar você. Bem pensado. Olha lá o Red. Que hambúrguer bonito, hein, moça? O que você tem com isso? O senhor devia comprar lá no Dudu, afinal, ele tem os melhores hambúrgueres da cidade. Pelo menos ele tinha antes de alguém começar a roubá-lo. Ah, gente! O que é que você tem? É, rapaz, não é um estranho? São duas crianças e eu estou fazendo papel de palheto aqui. Talvez ele seja um ladrões de hambúrgueres. Todos vêm fora daqui. Corre, Francis, corre! Por aqui, por aqui! Eu estou correndo, eu estou correndo. Por aqui, por aqui! Se o ladrão de hambúrguer voltar esta noite, nós vamos pegar ele com a boca na botija. É, 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 nosso sistema de alarme contra o ladrão, eles vão pegar ele na seca. Quer dizer, se não pegar a gente primeiro, né? Acabei, tudo pronto. Você não vai fechar o painel secreto? Eu não sei pra quê. O ladrão já sabe onde fica a geladeira. Eu acho que tem razão. Agora, a gente só tem que esperar ele aparecer. Você ouviu isso? É, só o vento ou coisa parecida. Vem alguém aí. Parece que é um cara grande. Ele tem uma faca. E um garfo. Falta pouquinho. Nós pegamos ele! O ladrão era ele o tempo todo. Será que ele voltou a ter ataques de sonambulismo? Quer dizer que ele enche a geladeira. Vai pra cama e volta pra comer todos os hambúrgueres enquanto dorme. Mas e o guardanapo que nos levou até ao Brutus? O tio Dudu deve ter deixado cair. Anda, vamos! A gente não devia acordar ele agora? Não, ele deve estar tendo sonhos muito bons. A decisão. Versão brasileira Herbert Richemitz. Vai! Vai! Marca ela, Júnior! Marca ela! Mãe! Me pega, se conseguir. Marca ela, Woody. Eu tô marcando a pole. Ah, é? Sai fora do Woody, Didi! Sai fora? Que parada é essa, hein? Pra cá, pra cá! O quê? Vai, vai, vai! Não se preocupe, Júnior. Eu tô marcando elas. Ah, é? Dois pontos. Grande jogada, Woody. Acho que nós ganhamos essa, né? Que tal outra partida? Ah, ah! Nós temos que ir pro treino. Pega aí, anda! Mais algumas cestas eu teria ficado aquecida. Aquecida? Basquete feminino, não percam. Bem na hora! Caramba! A cidade do basquete! Ai, ai, ai! Cuidado! Cuidado! Ei, pés! Puxa, a gente podia ter morrido com uma bolada dessas. É! Ai, 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 ai! Muito bem, meninas. Nós vamos fazer quatro times. Eu vou avaliar cada uma de vocês me baseando no talento individual e no conjunto. Ah, tudo bem. Oh, mamuleza! Então vamos lá, meninas. As meninas vão entrar por times sem problemas. É, elas já podem ser consideradas do time. Ah, droga, nós que falamos cedo demais. Nós conseguimos, conseguimos! Ai, não dá pra ver. Fica parado, Júnior. Ai, então, o que você tá vendo? Bom, tem a lanchonete e logo atrás está a sala do diretor. Eu entrei pro time! Eu sabia! Eu não tô vendo mais nada! Ah, desculpa, Woody. Puxa, Didi, você e a Polly vão fazer o maior sucesso na quadra. A Polly vai fazer. Eu não entrei pro time. Ah, puxa, eu sinto muito, Didi. Eu achava que você ia entrar com certeza. Você quase entrou. Eu sinto muito, Didi. Você passou perto. Quem sabe no ano que vem? Claro, ano que vem. Em homenagem a esta ocasião especial, eu preparei uma bandeja deliciosa de hambúrgueres celestiais. É claro, menos esses dois. Eles são a minha recompensa. Recompensa? Mas pelo quê? Por não comer todos os sanduíches, é claro. Puxa, eu nem acredito que... que eu entrei pro time. Imagina só. Chocos importantes. Aplausos do público. A emoção da vitória. A agonia de ter que ouvir essas coisas. Ei, Polly. É a Christine. O time vai ver o jogo de basquete da faculdade. Você quer ir? Claro. Eu fosse também. Bem, mas você não é do time, Didi. Ah, é? Eu esqueci. Até mais tarde. É isso aí. Nem eu te ligo, nem você me telefona. Não fica triste, gatinha. Tem razão. Assim sobra mais hambúrguer pra gente. É isso aí. Didi, você arrebentou na sua decisão. Oi! O filme vai começar em cinco minutos e a Polly ainda não chegou. Calma, ela vai aparecer. O treino de basquete deve ter ido até mais tarde. Caramba, esse lobisomem parece tão feroz. Didi? Ah, desculpa, pessoal. Oi, Polly. Já tava na hora, né? O filme já vai começar. Ah, desculpa, Didi, mas o time vai fazer um churrasco na praia. Mas e o filme? Mas, Didi, o time tá me esperando. A gente também tava. Talvez a gente possa assistir o filme semana que vem. Claro, semana que vem, né? Obrigada, Didi. Você é uma grande amiga. A gente se vê na praia amanhã. É, quem sabe. E agora? O que você vai fazer? Eu quero ver o filme. É pra isso que a gente tá aqui. Ela tá aborrecida ou não? Ela tá... É uma fera. Anda! Essas ondas tão radicais hoje. É, mas eu acho que a Didi não tá se divertindo muito. Eu sabia. Sabia que ela não ia aparecer. Foi muito maneiro. É, cadê a Polly, pessoal? Não precisa nem dizer. Ela tá atrasada, não tá? Grande novidade, né? É, Didi? Se divertir, vamos fazer um lanche lá no Dudu? É isso aí. É, talvez ele tenha bolo de chocolate. Vocês negam a comida que eu vou arranjar um lugar pra gente. Tá legal. Eu só espero que a gente volte e viva. Oi, eu sou a Didi. Eu posso sentar aqui? Claro. Senta aí. Eu vou levar no seu? Não se preocupe, Didi. Você não vai voar hoje. Nem precisava dizer. Pronto. É. Eu vou te dar a sua primeira lição. Como se sente? Como um morcego gigante. Olha só isso. Eu prefiro fazer surf na água. Oi, gente. Oi, Polly, tudo bom. Vocês viram a Didi? Ela tá lá em cima. Com uma asa deuda? Mas a gente ia se encontrar na praia. É, mas você tá atrasada há quatro horas. Tá legal, entendi. Pode me soldar. Claro. Talvez na próxima vez você possa tentar um voo rápido. Ah, não conta com isso, não. Parece que a correia ficou presa. Presa? Eu não posso ir pra casa assim. Eu não vou conseguir passar pela porta. Eu vou soltar. Não se preocupe. Pra você é fácil falar, né? Eita! Ah. Para essa ósia. Eu quero descer. Eu te pego. Ah. Ah. Pegava. Olha só. Havia alguém soltando. Com essa ventania? Puxa. Seja lá quem for, deve ser louco da cabeça. Ah, a boa joia. Ah. Cuidado aí embaixo. Titi. Então você apareceu, né? Ah. Ela perdeu o controle. Temos que ajudar. Eu queria saber voar nessa coisa. Ah. 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 Eu tô ficando enjoada. Onde é que ela vai? Pra China. Ela tá indo pro ginagem. Ah. Ah, papaioli. Ah, meu Deus. Estamos sendo invadidos. Pai. Mãe. A Didi passou por aqui. Só se foi numa asa delta. Ela foi pro lado de lá. Obrigado. Vamos. O quê? Volta aqui, porcaria. Ai, agora eu sei como uma pipa se sente. Anda. Vamos agarrar a Didi. Se segura a Didi, eu tô quase pegando você. Se segura, eu não tenho outra escolha. Essa roupa tá vencendo, parceiro. Você tá legal, Polly? Estou. Acabei de ter uma ideia pra pegar ela. Tudo em cima, Polly? Tudo em cima. Eu quero descer. Aí vem ela. Peguei. Ai. Ai, que ótimo. Agora a Didi tem uma passageira. E elas tão indo direto pro temporal. Ah, não ser que... Tá tudo bem aí, parceiro? Tá sim. Já que não tem outra saída. Lá vou eu. Didi, Polly. Aguintem firme. Ai, não. Rápido. Subindo. Peguei. Pode puxar o arude. Tudo bem. Isso é como soltar uma pipa. Estive pensando bem. Acho melhor sair do time de basquete. Imagina, o torneio de basquete não dura pra sempre. Eu posso esperar. É. Além disso, com a folha ocupada no time, o Junior e eu podemos ganhar as partidas...